Gatos podem comer limão? Gatos podem comer limão? Bem, essa fruta não é proibida para eles, mas você não deve oferecer, talvez, da forma com que você esteja pensando. O limão tem uma ótima utilização, tanto na culinária, quanto até mesmo na higienização de vegetais, por exemplo. Nós podemos aumentar a absorção do cálcio ao misturar gotinhas de limão em alimentos como queijos brancos, a ricota, fornecendo, assim, alimentos funcionais, benéficos, e que vão reequilibrar toda a microbiota do pet. Muitas pessoas pensam que as frutas cítricas são totalmente proibidas e não devem fazer parte da dieta dos pets por causa do pH. Mas o fato é que o pH dos animais é muito mais ácido do que o nosso e do que de muitas frutas. Então não devemos temer os alimentos naturais, mas sim conhecer da espécie e da característica dele. Como ele pode beneficiar os nossos pets e como podemos criar preparações funcionais para beneficiar a saúde dos nossos amigos. Se você gostou de saber disso, se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o gostei nesse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas. Tchau! 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 Tchau!